É só o microfone, isso, vamos lá, fique ligadinho aí, não mude de canal, nós vamos para os nossos comerciais, vamos mostrar o especial das crianças e eu volto daqui de casa para dar uma bênção para as nossas crianças aos pés de Nossa Senhora Rosa Mishka, olha que coisa linda, essa imagem que me acompanha desde a época que eu morava em Brasília. Não sei por que eu estou usando esse microfone, é para usar só para cantar, então está certo, tudo bem, não precisa nem corrigir, é bom que o povo veja as coisas erradas também acontecendo. Então, vamos mostrar aqui a Nossa Senhora de Rosa Mishka, eu quero também aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para as irmãs de Rosa Mishka lá de Brasília, a da Ponte Alta, um abraço para a Madre Delgades, para a irmã Delgades, e para todas as irmãs que me doaram essa imagem, que me acompanha já há mais de 5 anos, desde quando eu estava em Brasília. Ela está aqui na minha casa, uma bênção especial para as nossas crianças, para todos os pais, para o clero e para você que está me assistindo agora, diretamente da sua casa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que nos acompanha também pela internet. Vamos lá, assim! Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E agora? Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiado, eu vou sempre um dos dias, pelo amor de ensinar, eu não estou... Ah, tá bom! Vamos pro comercial logo, daqui a pouquinho a gente se encontra por aqui, tá bom? Um abraço do padre Alessandro Campos. Ah, eu tô usando o microfone. Vamos pro comercial...